Conheces meu querer E a vida te entreguei E foi a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei És a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Eis a melhor escolha que eu já fiz Olha que eu já fiz Oh, 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 oh Táhh...